O meu Bahia joga hoje o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste contra o Sampaio Correia lá em São Luís no Maranhão. O time pode ter a volta de Júnior Brumado, mas certa mesmo é a ausência do volante Elton. Jogo de volta é no sábado aqui na Arena Fonte Nova. A venda de ingressos para esse jogo começou hoje pela internet, tem nos shoppings da cidade também. Pela procura o clube decidiu antecipar as vendas, olha aí as filas, já muita gente nas bilheterias da Arena para hoje a partir de 12h30. Começou agora há pouco a venda então, para quem quiser pode garantir logo os ingressos nas bilheterias da Arena.